Olá amigos do portal tvprefeito.com Hoje estamos em Duque de Caxias para acompanhar o que há de melhor na festa de Santo Antônio A festa de Santo Antônio é uma atração que se inicia hoje, dia 8 de junho e vai até o dia 13 Contando com atividades culturais, show de bandas regionais e dança Além da apresentação de grupos de quadrilhas juninas E é claro, muita comida boa Essa festa era lá do outro lado, lá no Maitá O outro prefeito levou lá para a garagem da prefeitura Era um transtorno enorme E o sonho da igreja católica era trazer essa festa para cá E no meu primeiro ano de governo em 2005, no meu primeiro mandado de prefeito Nós tivemos essa ousadia, mesmo atrapalhando bastante o trânsito A cidade pagar esse preço do trânsito, mas ganhar uma festa da família Uma festa social Padre Renato aqui com a igreja católica faz um trabalho impecável Todas essas barracas são alugadas e os recursos são revestidos para as obras sociais da igreja A prefeitura entrou com todo o aparato, com toda a infraestrutura, com todas as secretarias E essa festa vai ser uma das mais bonitas da história da festa de Santo Antônio Aqui passa o Brasil, em Duca de Caxias Uma festa tradicional, uma festa cultural Tem comidas típicas, atrações E vai até quarta-feira E quem ganha com isso é a população de Caxias da Baixada Fluminense A festa de Santo Antônio em Duca de Caxias reúne as famílias É um ambiente de lazer, de confraternização, de fé, devoção ao santo Então por isso tem esta grande alegria das famílias que se reúnem em torno deste templo Mas também desta longa avenida para compartilhar a vida e a fé A festa de Santo Antônio em Duca de Caxias